Fala, mandos e meninas do Mineirão! Aqui quem fala é o Álvaro e sejam bem-vindos a mais um episódio da Master Liga. A Master Liga com o Cruzeiro. Antes de eu continuar a nossa Master Liga, eu peço para você curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Vamos tentar bater uma meta de 300 likes nesse vídeo para, nesse final de semana, eu postar mais um episódio da nossa Master Liga. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva para não perder o próximo vídeo. E nesse momento eu estou arrumando as instruções de defesa, de ataque e o principal, a escalação do nosso time para o primeiro jogo da decisão contra o Confiança, quartas de finais da Copa do Brasil. Vamos lá! Olha o Robinho passou para o Marcelo Mourinho. Moreno, cortou o zagueiro, bateu, espalma o goleiro. Boa bola do Robinho para o Marcelo Moreno que ganhou do defensor, partiu para cima, deu de três dedos, mas o goleiro espalmou para escanteio. Olha o cruzamento, o Léo de cabeça voltou, Angulo bateu, Wellington para fora, mas já estava impedido. Olha a equipe do Confiança, Thalisson tem chance de bater, tocou para o Renan Gorda e bateu. Gol do Confiança! Deram espaço para o Maluco, aí é fácil. Primeira jogada aqui com Thalisson, que driblou dois, deu passe na frente para o Renan Gorda, que quase que sem marcação, bateu no canto do goleiro sem chances para o Fábio. 1x0, confiança, péssimo resultado até aqui. Olha o Cruzeiro, Marcelo Moreno passou para o Wellington para fora. Inacreditável, como é que me perde um gol desse, gente? Angulo deu passe para o Marcelo Moreno na frente, entregou para o Wellington, que bateu para fora. Final de primeiro tempo, com um gol de Renan Gorda, o Confiança está ganhando de nós aqui no Mineirão. Péssimo, mas péssimo resultado. Por mais que tivemos grandes chances, nenhuma foi para o gol, de fato. Olha o Confiança, Everton bateu na trave. Meu pai, velho. Léo avançado já, João Pedro passou para o Marcelo Moreno na trave. Porém, João Pedro sofreu falta, é falta para o Cruzeiro. Robinho na cobrança, bateu em cima da barreira. Olha o Léo, defendeu o goleiro. Olha o Confiança, Renan Gorda e passou para o Everton, pode matar, bateu na trave. Voltou, Everton de novo, bateu para fora. Olha o Amaral, passou para o Renan Gorda e pode bater, bateu. Defendeu. Fábio espetacularmente defendeu a chance do Confiança. É um monstro, um monstro sagrado. Robinho reclamando de lesão. Olha o Caio Rosa cruzou, que bizarro, mano. Que bizarro, mano. Final de jogo. O Confiança ganha do Cruzeiro aqui no Mineirão. Péssima atuação do Cruzeiro. Péssimo jogo. Péssimo resultado. O Flamengo ganhou de 2x0 do Fluminense. O Bahia bateu 3x1 no Internacional. O Santos perdeu de 4x1 para o Palmeiras. Chegaram algumas propostas aqui pelos nossos jogadores, Alexandre e Jesus. Vou aumentar a taxa de transferência. Chegaram também pelo Valdir. Vou aumentar a taxa de transferência com certeza. Para tentar ganhar um pouquinho mais de dinheiro nessas transferências. E vamos lá. Sem demorar muito para o segundo jogo, agora é decisão. Aqui em Aracaju, no Sergipe, com algumas alterações. Vamos que vamos. Não é impossível. Precisamos de apenas uma vitória simples para levar aos pênaltis. Confiança vem com o mesmo time. Com a confiança da torcida. Muito confiante. Já o Cruzeiro vem com algumas mudanças. Vem com o Lucas Mineiro no lugar de Newton. E com algumas estratégias. Vou colocar algumas instruções avançadas aqui. Marcação pressão no meio atacante deles. Instruções de defesa e de ataque também para ver se melhoramos aqui nos nossos ataques. E na nossa defesa com certeza. Não podemos levar gol. Olha o Wellington recuperar a bola. Passou para o Lucas Mineiro. Tem o Wellington novamente. Passou para ele. Perdeu a bola. Marcelinho, Danilo Pires. Recua. Vinícius Santana passou para o Marcelinho na direita. Olha o Maurício recuperar a bola. Cruzou o Marcelo Moreno de cabeça. Marcelo Moreno, o flecheiro do Cruzeiro. Cruzamento perfeito de Maurício. E Marcelo Moreno bem posicionado. Cabiciou para o fundo da rede. Pegou muito bem na bola. Marcelo Moreno de cabeça. Cruzeiro. 1 a 0. Final de primeiro tempo aqui no Batistão. O Cruzeiro vai vencendo a equipe do Confiança. Tirando a vantagem dele do primeiro jogo. Já vou colocar aqui o João Pedro para atuar com o Marcelo Moreno. para ver se nós conseguimos mais um gol para classificar direto. Olha o João Pedro ou defendeu o goleiro? Final de jogo. 1 a 0 apenas. Mesmo resultado do primeiro jogo. Ou seja, porrogação. É o sofrimento da porrogação novamente enfrentando os caminhos do Cruzeiro. Vou tirar o Marcelo que está amarelado. E colocar o menino, o Matheus Pereira. Rafael na trave. Meu pai, velho. Como não fizeram esse gol, cara? Chute no travessão e para fora. Final de primeiro tempo da porrogação. O Cruzeiro ainda continua vencendo. Olha o Caio Rosa. João Pedro de cabeça. Voltou o Marcelo Moreno de cabeça de novo. Gol! Chuta mesmo. Do Cruzeiro. Marcelo Moreno de novo. E de novo, de novo, de cabeça para o fundo do gol. É ele que está decidindo para o Cruzeiro. Ótimo cruzamento para o João Pedro que quase conseguiu cabecear. Mas deu bom que Marcelo Moreno no rebote fez o 2 a 0. Marlon afasta. Olha o confiança. Olha o perigo. Silva pode chutar. Rafael Vila. Tocou para o Pires. Cruzou. Fábio. Tranquilo. Olha o Cruzeiro. João Pedro chutou de longe. Gol! Do Cruzeiro. Da Jovem Promessa. É dele. João Pedro. 3. É 3 para o Cruzeiro. 0 para a equipe. Dou confiança. Classificando a gente. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo. Cruzeiro vai se classificar para a Semes. E acabou. Cruzeiro 3 a 0 no confiança fora de casa. O Cruzeiro está classificadíssimo para as quartas. Para as quartas não. Para as semes da Copa do Brasil. O Flamengo venceu de 3 a 0 a equipe do Fluminense no total. O Bahia ganhou de 5 a 3 no agregado do Internacional. O nosso jogo 3 a 1 no agregado. E o Palmeiras ganhou de 4 a 2 no agregado. Então enfrentaremos a equipe do Palmeiras na próxima fase. Eu acho que eu vou ficando por aqui. O jogo contra o Palmeiras. Ida e volta vai ficar para um próximo vídeo. Então eu espero que você curte. Comenta. E compartilhe esse vídeo. Para no próximo final de semana. Termos essa decisão. De outras. Que vão ter pela frente. Grande abraço. Valeu. Falou.